Na noite desta quarta-feira, o grupo GPMOR da Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso, através de uma denúncia anônima, chegou até a rua João Evangelista Machado, no bairro Bela Vista, na casa de um indivíduo por nome João Paulo, já bastante conhecido nos meios policiais. Supostamente, ele estaria envolvido com o tráfico de drogas. Na residência, foram encontrados algumas porções de drogas e também uma certa quantia em dinheiro. Tivemos denúncia anônima que na residência de um indivíduo chamado João Paulo, bastante conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico, estaria tendo bastante quantidade de drogas. Deslocamos até o local, em diálogo com a genitora do autor, a mesma nos deixou entrar em sua residência e a procura do material em sua residência foi logrado êxito na apreensão de certa quantidade de crack, cocaína e maconha. Lá também vocês encontraram uma certa quantia em dinheiro fracionado, o que caracteriza também o tráfico de drogas. É positivo. A gente achamos cerca de 200 reais em notas diversas, notas de 5, de 10, que geralmente eles vendem a quantia por 5, por 10 reais. Soldado, e esse indivíduo, ele é maior, menor? Esse indivíduo, ele é maior. Esse indivíduo, ele vem, Deus da época, quando ele era menor, ele vem dando bastante trabalho aí pra nós, porém, depois que ele ficou maior, cometeu um crime de homicídio, foi preso, aí estava solto recentemente, está foragido da cadeia, já constou no sistema também como foragido, e agora estava traficando drogas. A denúncia anônima é importantíssima para o nosso serviço, porque é através da denúncia anônima que chegamos até os devidos autores. Com a ajuda da população aí, a população tem nos ajudado num trabalho muito bom, na prisão de vários autores de tráfico de drogas, entre outros crimes. O 190 nosso, a pessoa pode ficar tranquila que o anonimato é garantido 100%. Aí estão as informações do soldado Nóbrega, que compõe o grupo GPMOR da Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso. Mais uma pessoa que terá que responder na justiça pelos seus atos infracionais. Edson Buerges, para os estúdios da TV Sudoeste. E até a próxima.